salve galera eu sou o rodrigo e sejam bem-vindos ao canal rag pessoal no vídeo de hoje estou trazendo pra vocês aqui mais um modbus free tá esse aqui pessoal é um marcopolo g7 1800 dd com chassis 8x2 e motorização scania tá esse ônibus aqui pessoal é de um editor de modbus muito antigo na comunidade ets2 conhecido pelo sobrenome de linux tá sobrenome não corrigindo apelido é então pessoal o que que acontece esse linux ele parece que ele fazia é mod despagos né há muitos e muitos tempos atrás e aí ele parou sumiu da comunidade nunca mais foi visto tá e aí que acontece tem um editor aqui pessoal que eu não sei a nacionalidade dele ele chama ron guapo e ele colocou esse modbus aqui na versão 1.45 é ele não tem muitos opcionais pessoal esse ônibus ele acompanha um arco um mod de som se você tira esse mod de som o ônibus fica com motorização padrão scs tá como principal destaque pessoal desse mod bus aqui eu destaque a animação tá deixa eu ligar aqui ó pra mostrar pra vocês ó e é um ônibus free que tem a animação a o recurso de regulagem de suspensão da scs pessoal está funcionando perfeitamente eu testei também deixa eu mostrar pra vocês aqui galera ó ó e iluminação funciona perfeitamente bem ó apertando a letra ó acende a luz interna ó deixa eu desligar o pisca-alerta seta para a esquerda seta para a direita a luzes de estacionamento farol baixo e farol alto e farol alto e luz de ré também funciona ó o pisca aqui galera ó sons internos tudo funcionando ó seta freio de mão ó e os limpadores também funcionam ó por dentro e por fora eu testei com chuva tá limpando tem esse letreiro aqui pessoal que você consegue escrever e ele fica com esse visual bacana aqui ó visual digital certo e aí pessoal pra finalizar eu tenho que ser sincero aqui com os meus inscritos na minha opinião é um é assim é um mod bus simples dá pra fazer uma simulação bacana mas o único ponto fraco dele pessoal é skin porque ele só tem skin de empresa sul-americana e aí a galera aí que manja do artigo vai ter que entrar em ação para botar umas skins brasileiras no busão e inclusive pessoal eu vou mostrar pra vocês aqui é para depois não falar ao raga tá liberando um mod bugado no canal dele como já andaram falando aqui ó e aí pessoal vou mostrar pra vocês ó tá vendo aparece escrito aqui ó aparece escrito aqui ó a palavra clássico ó é bugado aqui ó e aí o que acontece em algumas skins ó essa palavra não some ó e mesmo as skins pessoal sendo de empresas internacionais vocês podem ver de perto que a resolução é muito baixa e o serrilhado aqui ó e o serrilhado aqui ó não fizeram recorte direito da skin então assim pessoal tirando a tirando a a as skins o busão funciona perfeitamente bem e dá para simular para brincar direitinho aí dá para se divertir certo e para finalizar deixa eu botar a câmera zero aqui ó e mostrar para vocês o interior do busão ó tá vendo só pessoal é bastante simples o ônibus bastante simples mas dá para brincar cara dá para se divertir ó e a escada aqui ó que dá para o segundo andar ó e aí aqui vem a cabine do motorista e agora deixa eu fechar aqui ó e só andar um pouquinho com ele aqui para vocês verem o mod de som pessoal e também cabe ressaltar galera que eu não e eu não fiz regulagem não tá eu coloquei o e aí eu coloquei o som do jeito que tava e partir para gravar o vídeo ó e aí então perdão pessoal então e o ônibus é simples como eu falei e mais dá para se divertir galera é só cair na mão aí de alguém que e que manje fazer skin para ele e já era tá resolvido o problema beleza pessoal então espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo deixa seu like aí para fortalecer o canal ag e você que ainda não é inscrito inscreva-se e fique por dentro aí do nosso conteúdo semanal de mods free vou ficando por aqui pessoal cuidem-se um forte abraço e até o próximo vídeo fui